Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindo ao Clube de Criadores, a sua fábrica de ideias. Inscreva-se no canal, eu quero ver seu like, ative o sininho para receber em primeira mão todos os filhos. Todo dia tem vídeo legal, gente. É isso aí, olha. Você já pensou o seguinte, um serviço de namoro em realidade virtual? Isso mesmo, uma agência de namoro em realidade virtual. Vou só contar aqui uma experiência, por exemplo. Imagina o seguinte, você já marcou um namoro em algum aplicativo ali, em alguma plataforma de namoro virtual, de encontros. Aí você marcou bonitinho, mapeful, tem negócio todo, foi lá para o shopping e tal, esperava. Aí você trava o relógio e o fulano de tal não aparece. Não aparece, fulano não aparece e passa a hora e você tomou o bolo, não é mesmo? O que aconteceu? A pessoa chegou, observou, viu a sua cara lá, opa, não gostei não. O que ela vai fazer? Ela sai correndo, não é mesmo? Que tal você poupar o cabra? Que tal você poupar a garota, a guria, desse desprazer em montar o seu serviço aí de namoro em realidade virtual? Ele se conhece em primeira distância, em contato imersivo, real praticamente. Ah, beleza, conversa ali, não gostei, não gostei, tranquilo, morreu, cara. Sem problema, sem gastar com Uber, sem gastar com táxi, com carro, gasolina, passar, nem nada, beleza? É o primeiro encontro, não é mesmo? Pode ser que você, o que vai acontecer? Você vai ter maior escalabilidade até você encontrar o seu parque real, não é mesmo? Então é isso aí, serviço de namoro, agente de namoro em realidade virtual, a ordem, tudo é, toque. Vamos implantar isso aí, vamos lá, é isso aí. Clube de Criadores, seu canal de ideias. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!